E aí, seus putos, Dragoa aqui na área, voltando desse grande ato que foi dezembro agora pra janeiro. Feliz ano novo pra quem está aí atrasado como sempre, Dragoazinha. E vamos nessa galera, o vídeo hoje é sobre o Blade Flurry, se lembra daquele Blade Flurry que terminou no level 57? Pronto, eu upei ele pra caralho, upei um pouquinho só, tá ligado? Só um pouquinho, um pouquinho, de leve, de levezinho assim, tipo, eu não tinha o que fazer nesse mês, fiquei jogando. E, ou seja, eu quase fechei a build dele, tudo que deveria precisar pra ele se tornar uma máquina de matar. Pronto, esse aqui é o Blade Flurry, eu vou pro meu esconderijo, barra hideout, redout. Olha como é que ele tá bem bonitinho, meu esconderijo. Eu espero que vocês gostem. Aqui tem uma área secreta, botei uma pedra pra ninguém passar, tá ligado? Ninguém sabe o que que tem ali, nem eu sei o que que tem ali. Aí, no caso, eu fiquei com esses três mestres aqui, ó, o principal, que é o Iepomassa, que é o Vagan, o Haku, o Armomassa e o Loremassa, que é o Eureon. E cada um me dá uma coisinha, tá ligado? Aqui eu vou dar um craft de material pra anel, tá ligado? Esse aqui me dá craft pra armas e esse aqui pra armadura, pra botar os breguetes, tá ligado? Eles tão level baixo, tão level 7 ainda. Isso é alto pra cara já, mas pra alguns viciados desse jogo é muito baixo. E meu Blade Flurry, ele tá uma coisa divina, ele não mudou nada. As mesmas skills que eu uso no level 57 eu usei agora no level 84. A única diferença é meu equipamento. Eu fechei, tá ligado? Um combozinho aqui. Eu comprei umas armaduras, comprei umas gemas e botei. Mas, basicamente, é a mesma coisa de antes, tá ligado? Não tem muito que mudou, não. Não tem muito, não. A única coisa diferencial do meu personagem é que agora ele usa Hatred, que é aquele buff de gelo, que é pra aumentar o poder. E o Atre, que é aquele buff de lighting. Por que, Dragão, você mudou os buffs padrões? Porque o Atre me dá Light Damage. Light Damage é fundamental pro meu novo combo que eu fiz, que é com esse amuleto aqui, ó. Joy of the Storm, lápis amuleto. Ele me dá um raio, um lighting bolt e level 20 pra cada critical que eu realizar. Ou seja, toda cri... Você não tem noção como meu personagem tá pelão. Então, eu vou te mostrar. Este é meu personagem. Olha a porcentagem que eu tenho de chance. 56% base. Só que... Vou mostrar pra vocês. Ah, meu baúzinho aqui, ó. Eu tô meio pobre, tá ligado? Mas, é porque eu andei investindo umas coisas contra o meu personagem, que eu não vou dizer agora qual é o personagem. Mas, logo, logo, vou fazer um vídeo. Vai ser postado aí no mesmo dia desse aqui. Eu vou te contar como é que é. Aí, eu tô vendendo algumas coisas, mas sempre tá lotando o baú, né? Eu guardo besteira, galera. É, tem item que eu guardei só por... Guardar mesmo, tá ligado? E deixa eu pegar um mapa aqui. E vamos lá. Eu quero pegar logo um mapa de... Pelo menos de... Equivalente ao meu personagem. O primordial, pô, é bonitinho. É cheio de bicho. E eu vou mostrar pra vocês o quanto evolui meu critical chance. Vamos lá. Já tô aqui. Eu nunca sei o lado certo que eu tenho que virar. E... Vamos lá. Ó, isso aqui é um combo que eu faço. Isso aqui é uma pedra que solta um portal. É uma gema que solta um portal. Aí, essa gema eu coloquei ela com aquela gema que... É... Combina com outra gema. Comba com outra gema. Que quando você recebe uma certa quantidade de dano. No caso, o meu dano é 897. Ela ativa outras gemas. No caso, ativa Immortal Call e Portal. Ou seja, é como se fosse um... Um combo de emergência. Tipo, o cara pode me matar. Mas eu vou ter um portal em cima dele pra teleportar pra cima dele. Tá ligado? É um combo do caralho. É uma... Que abre ainda mais o Light Damage. Tá ligado? Aí, vamos lá. Eu nem mostrei pra vocês porque o bagulho tava meio louco aqui. Mas vamos lá. Vamos lá. Desculpa eu tava meio travado, galera. Porque... Esse personagem aqui, ele é totalmente diferente do meu outro. Tá ligado? Aí, eu não tô acostumado com a... A movimentação. Mas tipo, nada que... Interfira, tipo, muito. A questão é jogar um pouquinho só. Que eu não acostumo de volta, tá ligado? Vocês vão ver porque eu tô falando isso. Pronto, viu só. Olha a minha... Meu Critical Chance. 94.27%. Quase 100%, tá ligado? Que o máximo é 95%. Eu retirei esses 50%, tá ligado? Por causa de alguma coisa que eu quis fazer, tá ligado? Mas eu tenho 95%, praticamente, de chance elétrica. Que calma. Aí, o que acontece? Meu boneco, ele... Todo mundo... Todo... Todo acerto que eu fizer... Sai um like em boca na cabeça do bicho, tá vendo? Ó. Porque é automático, tá ligado? Porque é automático, tá ligado? Meu dano come, tá ligado? E eu não tô... Usando as minhas skills de... Aumentar dano. Que é o Halen. Tá ligado? Quando aumenta, meu velho. Aí, que bagulho come, tá ligado? Aí, o Halen mistura com esse aqui. Que é uma skill de... Passa em bloco. 7. Spill se volta como um pão de pão. Tipo, o Blade Flurry. O combo de Blade Flurry. Que é muito forte, tá ligado? Enquanto eu tô batendo, sou imortal. Porque eu subo o meu life. Quanto mais forte o inimigo, mais life ele tem. Melhor pra mim, tá ligado? Porque eu fico mais... Tá ligado? E eu agitei minhas defesas. Não sei se vocês perceberam, mas... Ó. Tá tudo topado em 75%. Até caos, tá ligado? Tá tudo topado. Meu set é caríssimo, tá ligado? É caro, caro, caro. Tem um pelo menos aqui. Uns 5 Exalted no set, tá ligado? De item funderosos. Que eu saí comprando e combando, tá ligado? O personagem da build dele tá perfeito. Eu só fiz o outro, tá ligado? Porque eu tava com dinheiro sobrando. Porque eu junto dinheiro fácil com isso, tá ligado? Aí eu resolvi fazer meu outro personagem. Que vocês vão conhecer. Em outro vídeo. Eu não vou nem dizer como é que ele é. Mas eu vou dar uma dica aí. A build dele é chamada de One Punch Man. É uma build feita pra matar os monstros com apenas um hit. E eu tenho um Hasher. Ao mesmo tempo, filho de qualquer coisa da elite. Deus te abriu em esse remunente dia da pobre�ação exile! Eu não gosto muito desse personagem, acho que ele demora muito pra matar, tá ligado? Pronto, aqui ó, achei um bridge. Incrivelmente isso aqui é demorado pra mim, sabia? Vocês não tem noção do meu outro personagem, como é que ele é. Fora a movimentação, ele é muito lento. Vamos lá, vamos botar um negócio aqui. Vamos botar aqui, logo pra lá, ficar logo. Eu levei, descer. Ah, não, eu entrei sem querer na... Né, fora. De alguma forma, eu cliquei ali e entrou. Tá vendo que eu não morro mais? É bem fácil, estaria pra mim, manter ele vivo. Ah, eu esqueci de ficar, deixar aqui, eu deixei, eu não fiquei. Eu pego só esses itens aqui, galera, porque esses itens aqui, ó, esses que são linkados e coloridos, você vende ele pra um Chrome. O Chrome é aquele itemzinho que dá pra trocar, tá ligado? Ah, o Shaiula, velho, o Shaiula. Esse Shaiula, tá ligado? Ele é muito bom pra mim, porque se eu juntar eles, se eu juntar pelo menos 100, no caso, que é o... Dá pra fazer o Shaiula, eu consigo fazer um item que dá pra vender por 150k, tá ligado? Agora, que sorte eu dei, mas só dropou um, que merda. Ah, é ali mesmo. Essa parte meio bugada mesmo. Ah, é ali, tem outro bicho. Bom, se der sorte, tá ligado? Já vai dropar aqui. Se dropar, geralmente quando começa a dropar a Shaiula, no mapa, ele quer dizer que os outros flechas vão dropar. Olha, já apareceu o que eu queria. Aquele bicho. Aí, se eu parar de bater, eu morro. Olha, esse bicho aqui é o bot. Caralho. Eu tenho que lembrar das skills que eu tenho que usar, velho. Ah, esqueci. Ah, que pena. Eu acho que eu dropou a Shaiula, não. Essas aqui eu não posso evoluir, não, tá ligado? Elas estão no nível perfeito, porque se eu evoluir um pouquinho dessas aqui, a Cash Wayne não ativa. Aí eu tenho que deixar elas travadas no nível, senão dá merda. É, dropou não a Shaiula, não. O que é omece que eu estou fazendo? Onde eu nãoimentos, né? E aí, eu tenho que deixar ela um sedan. Existe tudo por mais tempo. E aí, eu vou meter lá pra correr. E agora, eu vou te ajudar. E aí, eu vou te ajudar. E aí, eu vou te ajudar. E aí, eu vou te ajudar. E é isso galera, gostei só de mostrar o personagem como ele ficou finalmente, já que deu um enciado muito grande, esse tempo muito grande, que eu fiquei sem postar vídeo. Só pra vocês verem como é que tá o meu vídeo e o meu personagem em si, ele não é mais meu personagem principal, meu personagem principal já tá no level 89, ele tá só no level 84, eu desisti de upar ele porque eu achei ele meio, tipo, ele é forte pra caralho, é, mas é cansativo, tá ligado, eu queria um personagem mais fácil, aí como já tem dia de sobra, aí eu resolvi fazer, tá ligado, eu resolvi criar um personagem melhor, ele é um personagem muito bom, não sei pra que, eu abandonei ele, mas de toda forma vocês vão entender por que eu abandonei, né, porque vocês vão ver, ó, tá vendo, ó, o crono. 10 de coma vale um caos, tá ligado, vale muito a pena você juntar, ficar juntando isso aqui. E vocês vão entender por que eu abandonei esse personagem, ó, tá, 8,91, se eu tivesse mais um, tá ligado, eu conseguiria o que eu queria. E é isso, galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa aquele like e faça um Blade Flurry se você não tem dinheiro, pois a build é barata, tipo, eu fiz uma build baseada em umas coisas pelas ações aqui, mas a build em si é baratinha, galera, não tem esse problema. Inclusive esse anel aqui, ó, ele tá fraco, agora que eu percebi, ó, que anel bosta, velho, eu tenho que trocar esse anel. Ele dá um ponto, um a dois de fiscal domínio, que merda, cara, por isso que eu tava tendo um pouco de dano. E é isso, galera, obrigado por vocês serem meus fãzinhos do coração que eu tanto amo.